Este é o Arroz e Informação, com Sara Santinho e Cristina Morgado. Boa tarde. Na sexta-feira, o Campo dos Mártires da Pátria recebeu a exposição Gomes Freire e os Mártires da Pátria, em memória aos que morreram neste campo, em defesa da pátria. Esta é uma iniciativa no âmbito dos 150 anos da abolição da pena de morte em Portugal. A exposição pode ser visitada até dia 15 de novembro. A importância desta exposição, para já, porque está integrada nos 150 anos da abolição da pena de morte em Portugal, que é um marco, e ao mesmo tempo nos 200 anos da morte do Gomes Freire de Andrade, um herói da liberdade e um mártir como, aliás, o campo, reflete exatamente, era o Campo de Santa Ana, pois passou, no século XIX, a ser conhecido como o Campo de Mártires da Pátria, precisamente para ficar a memória do suplício dos onze mártires da pátria contra o domínio inglês em 1817. A conhecia-me muito por alto, não é? E, portanto, é bom ter estas iniciativas para chamar a atenção para as pessoas, e também para as crianças, para as escolas, aqui envolvente, acho que é importante. Eu trabalho aqui na escola perto e tenciono vir cá com os meus alunos, portanto, lhes dar a conhecer um bocadinho da história, que é importante perceber que houve gente que lutou por iniciativas muito importantes, como o fim da pena de morte. É um pouco para dar um olhar sobre a evolução também e a vivência do Campo e das gentes, é um tributo, no fundo, ao Campo e às pessoas que aqui viveram. Na última sexta-feira, a Rádio TSF emitiu o programa da manhã, a partir do Mercado de Arroios, numa emissão guiada por Fernando Alves, Joana Carvalho Reis e José Manuel Cabo. Jorge Gonçalves, do Instituto Superior Técnico, João Barreto, membro do Fórum Cidadania em Lisboa e José Manuel Simões, professor catedrático do Instituto de Geografia e Gestão do Território de Lisboa, foram convidados desta emissão em que se falou de urbanismo. Nós fechámos hoje aqui uma série de cinco emissões em direto de cinco mercados da Grande Lisboa. Começámos em Almada, fomos a Oeiras, fomos a Cascais, fomos a Sintra e acabámos em Lisboa, neste Mercado de Arroios. Porque é um mercado muito amável, apesar de ter levado uma maquilhagem que se percebe, não se descaratrizou, não deixou de ser mercado. Ao contrário de alguns outros que tiveram uma montança tão radical que de repente parecem ser dos comerciais com meia dúzia de hortaliças só para ficar bem na fotografia. Foi isso. Tratámos aqui de temas da Grande Lisboa, temas como transportes, habitação, turismo, porque não viemos fazer nada muito ligado estreitamente à própria campanha de Lisboa. Apresentámos a campanha, que roubou em fundo, escolhemos mercados municipais, que são lugares onde as campanhas muitas vezes aparecem para vender o seu peixe, mas não quisemos encostar-nos em cada sítio à campanha desse concelho. Falámos de temas gerais, que são temas que podem ser discutidos todos os dias. A Associação Aldeias de Crianças SOS esteve na última sexta-feira na freguesia de Arroios a angariar doadores regulares a quem chamam Amigos SOS. Esta associação trabalha com crianças e jovens que se encontram em situação vulnerável, que perderam os cuidados parentais ou que estão em risco de perder, com o objetivo de promover o desenvolvimento e a autonomia. As Aldeias de Crianças SOS são uma organização internacional. Começaram o trabalho na Áustria em 1949, hoje estão presentes em 135 países no mundo inteiro, com um trabalho desde proteção de crianças, com um método de acolhimento totalmente diferente, que são as nossas Aldeias SOS, em que nós acolhemos crianças com qualquer instituição, mas num modelo diferente. Temos aldeias, que são aldeamentos com várias casas, e em cada casa nós temos uma mãe SOS, que vai cuidar o tempo inteiro destas crianças. O que é que nós tentamos fazer? É recriar famílias para quem não pode ter, para as crianças que não podem ter as famílias biológicas. Nós vamos estar em Arroios vários dias, até ao final do mês de dezembro, 15, 20 de dezembro. Não temos exatamente as datas precisas, mas vamos estar cá várias vezes, vamos correr a cidade de Lisboa, por isso recebam-nos, não fujam de nós, venham ter connosco, porque é muito, muito importante as pessoas juntarem-se à nossa causa, porque os amigos da SOS permitem a continuidade do nosso trabalho em Portugal. A Academia Sénior de Arroios tem uma tuna. Os ensaios deste agrupamento musical decorrem todas as sextas-feiras, entre as 15 e as 16 horas, no espaço ativa da Rua Damasceno Monteiro. As inscrições para esta Academia continuam abertas na sala de leitura Cudemir Alvarenga, que se situa junto ao Polo dos Anjos. Sim, portanto, estamos neste momento a arrancar o novo ano letivo, 2017-2018. É a continuação de um projeto que tem vindo a dar os seus frutos e que tem estado realmente a ser umas aulas muito animadas, muito energéticas, em que música é daquelas coisas que desperta interesse de toda a gente, de uma forma geral, diverte. Fazemos aqui, é um grupo de amigos, é uma segunda família, que todas as sextas-feiras aqui se reúne para interpretar essencialmente um reportório, diria, de música legeira portuguesa, com muita alegria, muita animação, que faz deste grupo aquilo que ele é, a Tuna da Asa. Vamos a vários sítios atuar e estou muito contente de estar cá e é uma coisa boa para nos distrair, é muito bom. Nós aqui tocamos e cantamos canções portuguesas de vários tipos, desde o fado de Coimbra a canções populares, tradicionais portuguesas, tudo aquilo que consideramos que entra na filosofia das tunas. Músicas geralmente alegres, para pôr as pessoas bem dispostas. O ponto de arraiolos é um dos ateliês de artes dirigido a pessoas com mais de 55 anos do projeto de envelhecimento ativo e saudável. As aulas já começaram e decorrem no Polo dos Anjos. Os interessados podem ainda inscrever-se nos polos de atendimento da Junta para os ateliês de pintura, pintura matérica, ponto de arraiolos e criativo. O que é que nós fazemos? Nós fazemos trabalhos mais pequenos, almofadas e painéis, mas também fazemos tapetes. Eu acho que a maior parte das pessoas que me procuram não têm ideia de como se faz um tapete. A construção do tapete é partir de uma tela, se quiser chegar aqui, parte-se de uma tela, da tela tradicional ou a tela mais larga, no fundo fazem um trabalho quase igual, riscamos a tela, temos um desenho sobre o qual trabalhamos, mas não diretamente na tela e a partir daí bordamos o desenho. Usamos por isso uma agulha, um alicate, uma tesoura e temos lãs próprios para trabalhar, lãs de arraiolos. No final concluímos ou com franjas ou sem franjas, conforme a adaptação que temos ao desenho. O ateliê de Corre tem as aulas a funcionar, as aulas de arraiolos, às sextas-feiras, das 2h às 5h30. Vamos às notícias sobre condicionamentos de trânsito. A Rua Andrade vai estar com constrangimentos até sexta-feira, das 10h às 16h30. Já a Rua Engenheiro Vieira da Silva encontra-se com a via parcialmente ocupada por uma autogrua entre as 10h e as 16h30 até ao próximo sábado. Quanto às lavagens, a Rua do Instituto Bacteriológico foi apenas um dos locais que a equipa de higiene urbana da Junta lavou na madrugada do passado sábado. No dia das eleições autárquicas, no próximo dia 1 de outubro, o transporte Arroios Consigo vai levar pessoas com mobilidade reduzida e residentes na freguesia até aos locais de voto. O serviço é feito mediante marcação. Os agendamentos são feitos através dos contactos em rodapé até às 17h30 do dia 29 de setembro. Ficam por aqui as notícias que marcam a atualidade da sua freguesia. Fico desse lado, fico na companhia da Arroios TV. Tenha uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.